Se eu fosse você Agora, vacila pra você ver que outro pede me leva embora Se eu fosse você eu voltava comigo voando É pegar o lagar, senão cê vai me achar namorado Se eu fosse você eu voltava comigo Agora, vacila pra você ver que outro pede me leva embora Agora, vacila pra você ver que outro pede me leva embora Fico voando É pegar o lagar, senão cê vai me achar namorado Pega esse drum Você quis um tempo, um ar pra respirar E eu respirei, cheiro de outro alguém Até que eu gostei, tá me fazendo bem É perigoso você me deixar disponível Esse baixa tempo tá quase subindo Se eu fosse você eu voltava comigo Agora, vacila pra você ver que outro pede me leva embora Agora, se eu fosse você eu voltava comigo Agora, vacila pra você ver que outro pede me leva embora Se eu fosse você eu voltava comigo Se eu fosse você eu voltava comigo voando É pegar o lagar, senão cê vai me achar namorado Se eu fosse você Se eu fosse você eu voltava comigo voando Se eu fosse você eu voltava né